Vamos ver o livro comentário de São Gregório Magno, onde ele comenta o livro de Jó. Eu acho interessante porque são comentários de cunho moral e ele aproveita a história de Jó, que se você parar para pensar está carregada de lições de moral. E eu achei legal ele pegar o livro de Jó, ele usar o livro de Jó como base para fazer os seus comentários morais. Então por dois motivos nós estamos aqui abordando de maneira sintética esta obra, Muralha Sive Exposicio In Job, In Job, melhor dizendo, lá tinha a pronúncia que falhou um pouco, ou simplesmente Muralha In Job, ou In Job, In Job. Por que nós estamos estudando esta obra de maneira sintética a partir de agora? Por dois motivos eu dizia, primeiro por ser o livro de Jó, um dos livros mais cativantes da Bíblia, uma das mais belas histórias já escritas. E em segundo lugar porque é nada mais, nada menos, o seu comentarista, do que São Gregório Magno. Então vamos, sem mais delongas, a nossa breve abordagem sobre esta obra. Estamos usando a Wikipedia, ok? Ou Wikipédia. Muralha Sive Exposicio In Job, ou se preferir, Muralha Sive Exposicio In Job, já pegando a pronúncia para o inglês, aproximadamente para o inglês, às vezes abreviado como apenas Muralha In Job, ou seja, lições de moral em Jó, Muralha, lições de moral no livro de Jó, mais ou menos isso. É o título dos comentários de São Gregório o Grande, sobre o livro bíblico de Jó. É também chamada de Magna Muralha, Embora não deva ser confundida com a obra homônima, também conhecida como a Grande Ética de Aristóteles. A obra foi escrita entre os anos de 578 e 595, enquanto Gregório estava na corte de Tibério II em Constantinopla, embora tenha sido finalizada só em Roma, vários anos depois. Esta é uma das principais obras de Gregório e abrange cerca de 35 volumes, constituindo um exame abrangente de questões morais, de acordo com a teologia patrística. Esta obra, a mais extensa e importante das escritas por este monge, é também uma das mais lidas e copiadas durante a Idade Média. E aí você vê a carta maiúscula de um manuscrito da Morália em Jó, guardada, aliás, guardado na abadia de Saint-Pierre em Preu, em Preu, e data do século XI para século XII aproximadamente, que é o tempo de vida, a época em que viveu São Gregório o Magno. Muito bela, né? Aí você tem, na verdade, a letra inicial, é um O. E a gente chama de texto iluminado, ou manuscrito iluminado, ou simplesmente de iluminuras. São os manuscritos dessa época, né? Idade Média, época bizantina, sobremaneira, onde você vê essas decorações, né? Esses, digamos assim, enfeites no texto, principalmente nas letras iniciais do capítulo. E aí você tem 35 volumes, né? Porque eram 35 rolos. A gente já vai ver isso aí. O Papa Bento I ordenou Gregório, juntamente com outros sete monges, como o diácono de Roma, termo que em latim, na época, era regionari, era uma espécie de sacerdote responsável por aquela região, né? E enviou-o como apocrisário, apocrisários em latim, a Constantinopla, numa missão renovada por Pelágio II, sucessor de Bento, Bento I, em 579. Então, o Papa Bento I, antes de morrer em 579, ele vai enviar o São Gregório Magno, ainda não era São, nem era Magno. Ele vai enviar o Gregório, que era um regionari, ou seja, um monge que fazia a função de diácono daquela região. Ele vai enviar o Gregório numa missão que, para o Gregório, era, provavelmente, interessante, porque significava, digamos assim, uma ascensão na carreira, né? Ele é um simples regionari, um diácono. Tudo bem que em Roma, que é melhor do que em muitas outras séries, em muitas outras igrejas locais, mas ele vai enviar numa missão a Constantinopla. E lembrando que Constantinopla também era, tinha assim, o mesmo, o mesmo, o mesmo já ex, assim, de Roma, né? Até mais, porque Roma já não era mais um império, já havia ali a serra romana, católica, mas império mesmo, político, militar, romano, só em Constantinopla, só o do Oriente. E é para lá que ele é enviado. É claro que ele não cabia nenhuma recusa, né? Não cabia nenhuma recusa. Ele foi. E ele foi como na condição de apocrisários. Apocrisários. E o que era um apocrisário? O apocrisário era um termo que designavam um alto cargo diplomático durante a Alta Idade Média e o seu equivalente atual é o posto de embaixador, né? Ou mais conhecido, núncio apostólico. Então é uma espécie de adido do Vaticano hoje. É o núncio apostólico. É como se fosse um adido ou chefe digamos assim dos embaixadores a mando do Papa, sob o comando do Papa. E o termo, esse termo corresponde ao latim responsalis. É porque apocrisário é um termo de origem grega. E convertendo para o latim, traduzindo para o latim, sereu responsalis. Uma espécie de responsal, responsável. E a igreja anglicana ainda usa esse termo. Pois bem. E aí ele então é enviado como apocrisários. Como apocrisário a Constantinopla. E aí no meio do caminho, já no começo dessa missão, o próprio Bento I, o Papa, que envia o Gregório, ele morre e o sucede Pelágio II que vai subscrever. Vai coadunar, vai corroborar, vai ratificar, vai confirmar essa missão. E o Gregório não foi sozinho também não. Ele foi com outras pessoas. Bom, de cerca de 579 a 581, ele trabalhou em duas tarefas principais. Na controvérsia monofisita, e você sabe que na controvérsia monofisita o que estava em debate era a doutrina do monofisismo, monofisismo, que era o ponto de vista cristológico que defendia que depois da união do divino e do humano na encarnação histórica de Jesus, ou seja, depois da união hipostática, Jesus meio que seria ali Deus, meio que teria apenas uma única natureza, a divina apenas, e não uma síntese de ambas. Ou seja, o monofisismo, monos, em grego, uma, significa um, e fisismo, fisis, natureza, ou até mesmo forma, então uma única natureza, uma única forma. Ou seja, os monofisitas defendiam que Jesus, após ser encarnado, teria ali apenas uma única natureza, a divina, e não uma síntese de ambas, a divina e a humana. O monofisismo é contraposto pelo diofisismo, que defende que Jesus preservou em si as duas naturezas. Então, esse é o diofisismo, em especial após a ressurreição, que ainda tinha essa diferença. há aqueles que acreditavam que Jesus, quando desce dos céus, ele não encarna no Filho de Maria, ele parece encarnar, e o que se via dele era apenas um espectro, não era nada a não ser um espectro, ele não era de carne e osso verdadeiramente, essa é talvez a mais absurda das heresias cristológicas, uma das mais absurdas. tem aqueles que também acham, acreditam, defendiam ou defenderam que Jesus, quando encarna, ele realmente encarna, porém, ele perde totalmente a natureza divina, ele deixa de ser Deus, é o que se pode inferir necessariamente dessa teoria. Também é um absurdo ele deixar de ser Deus, para poder ser homem, para poder encarnar, e esses são os monofisitas, e tem aqueles que ainda variam, dizendo que não, Jesus, ele encarna sendo homem e Deus vive, morre, ressuscita, quando ressuscita, ele ressuscita só Deus. Tá, mas e aí o corpo, cadê? A pergunta que se faz, foi para onde o corpo? Se ele só, ao ressuscitar, ele, aí alguém ainda vai dizer, ah não, mas é porque o corpo foi deificado, ok, mas é um corpo, é uma natureza corpórea, corpórea porque é de corpo, corpo de que? De rato, de barata, de cachorro, não, de homem, então é uma natureza humana, um corpo humano. Então, obviamente é uma heresia, mas está sendo colocada, estamos aqui no século XII, né? e o Gregório vai ser enviado como apologeta em defesa da ortodoxia contra o monofisismo. Vai vencer o debate, obviamente, vai vencer esse debate e vai se tornar muito popular, muito benquisto, muito em evidência porque do outro lado quem defendia o monofisismo não era outro senão o patriarca de Constantinopla ou Eutíquio é o papa deles da igreja ortodoxa. Lembrando que aqui nós estamos numa igreja recém-rachada ao meio onde de um lado, o lado ocidental, você tem a igreja católica apostólica romana e aqui do outro você tem a igreja ortodoxa, né? Sobretudo localizada na Grécia, na Turquia e na Rússia, mas também em outros locais. e esse cisma chamado cisma do oriente, essa divisão, esse racha na igreja foi o principal racha talvez, talvez tão crítico quanto ou quase tão crítico quanto o racha do protestantismo. Esse cisma ocorreu em 1064 e aqui nós estamos em 1100 e alguma coisa, 1111 alguma coisa assim, 1110. Não tem aí não tem ainda 100 anos após o racha. Então, o patriarca de Constantinopla de um lado, do outro lado representando o Papa Bento I, agora já falecido, então já agora representando o Papa Pelágio II, o Gregório em companhia, o Gregório acompanhado de outras pessoas. mas basicamente o Gregório. Durante sua atuação em Constantinopla, Gregório pregou uma série de sermões sobre o livro de Jó. Por que ele vai escolher o livro de Jó? Porque no livro de Jó ele vai usar o livro de Jó inclusive para falar sobre essa natureza dos corpos após a ressurreição. E esses sermões que ele vai pregar lá foram primeiro anotados e depois transcritos de forma abreviada em tábuas de cera. E o Gregório ele vai escrever ele vai escrever isso esses manuscritos na verdade ele não vai escrever ele vai pregar os seus discursos e alguém ali o seu secretário alguma coisa do tipo vai anotar como se fosse uma taquigrafia e depois vai transcrever esses discursos de forma abreviada em tábuas de cera. Por que abreviada? Porque era complicado escrever em tábuas de cera. Mais tarde esse novo texto foi transcrito em rolos de papiro e as tábuas de cera alisadas para reutilização e aí passa então para o papiro e aí quando passa para o papiro ela passa para 35 papiros daí 35 capítulos por volta do ano 583 Gregório foi oferecer a sua moralha a Leandro de Sevilha guarde o nome desse cara Leandro Leandro de Sevilha na dedicação da sua obra Gregório censura-se por ter esperado demasiado tempo para seguir a sua vocação de monge que sentia possuir há muito tempo Gregório porém foi só realmente monge de 575 a 579 quando ainda era aquele monge que eu falei lá em cima que atuava como diácono em Roma antes de ser enviado nessa viagem pelo Papa Bento I e esses quatro anos não impediram não o impediram de viver em Constantinoplo de forma quase conventual na companhia de um bom número de seus irmãos que trouxe de Célios para quem primeiro transcreveu o seu trabalho então ele vai escrever o São Gregório Magno claro na hora que ele fala na hora que ele discursa ele já deve ter ali um um esboço do seu discurso antes de pregar provavelmente alguns algumas coisas ele já tinha escritas prega ao pregar aquilo é transcrito também não se sabe integralmente mas o fato é que ele deve ter juntado ali os seus esboços com aquilo que foi transcrevido ou taquigrafado enquanto ele pregava e discursava juntou tudo e ele mesmo certamente ajudado pelos seus irmãos corrigiram tudo reuniram tudo e passaram para as tábuas de cera que depois foram passadas aquilo foi passado para o papiro e já foi passado para o papiro bem depois ele já era bem mais famoso quando isso foi passado para o papiro quando Gregório se tornou papa em 590 o texto foi mais uma vez transcrito desta vez em pergaminho aí já passa para o pergaminho que era uma coisa mais nobre mais cara e também assim digamos mais durável e aí passaram para o pergaminho e aí quando passa para o pergaminho esses 35 papiros preenchem 6 pergaminhos e foi ao serem passados esse texto todo esse comentário essa moralha ao ser passada integralmente dos papiros para o pergaminho para os pergaminhos vão ser esse texto vai ser trasladado na caligrafia uncial na caligrafia uncial ou seja o que é caligrafia uncial para você que não entende de manuscritologia a caligrafia ou a escrita uncial é uma grafia particular dos alfabetos latino e grego utilizada a partir do século terceiro até o século oitavo nos manuscritos pelos amanuenses latinos e bizantinos posteriormente do século oitavo ao século treze foi usada sobretudo nos títulos capítulos ou sessões de livros sendo gradativamente substituída pela minúscula carolina e aí você vê que assim outras palavras a escrita uncial é a escrita maiúscula são os caracteres as letras na sua forma maiúscula são as letras maiúsculas simplesmente isso muito bem São Gregório propõe uma leitura quase literal do livro de Jó centrada na graça divina e na mansidão própria do crente em aceitar o bem e o mal também de Deus ele vai dizer assim no terceiro livro se aceitarmos bens de Deus não aceitaremos os males é um grande conforto em meio a tribulação lembrar quando a adversidade vem os dons recebidos de nosso Criador se a lembrança consoladora dos dons divinos vier a mente imediatamente não nos deixaremos curvar pela dor por isso a escritura diz no dia feliz não vos esqueçais do infortunio no dia infeliz não vos esqueçais da alegria Jó é apresentado como um crente fiel exemplo de fé e abnegação e por isso recompensado por Deus bom aí é a gente não vai aqui debater discutir a teologia ou a exegese do livro de Jó a gente vai guardar isso para Jó frente e verso mais à frente na nossa sequência de comentários ao livro de Jó e aí você passa até então cópias da moralha moralha em Jó em Jó e aí você tem na França na Grã-Bretanha na Espanha você tem locais onde essas cópias estão guardadas hoje na França um dos exemplares mais admirados pelas suas miniaturas são as moralha da abadia cisterciense caracterizadas pelas suas representações de cenas violentas você vê lá nos textos iluminados guerras lutas selvagens animais brigando são desenhados mas também cenas mais calmas sobre o cotidiano dos monges você vê lá monge colhendo por exemplo ou mais geral sobre a vida feudal da época o manuscrito é parcialmente um palimpsesto e aí o que é um palimpsesto palimpsesto é basicamente um pergaminho ou papiro cujo texto foi eliminado para permitir a reutilização como se passasse uma borracha nele mas ainda ficam umas marcas ainda do texto que estava ali então a gente diz que no palimpsesto você escreve por cima de outro texto tal prática foi adotada na idade média sobretudo entre os séculos sexto e doze devido ao elevado custo do pergaminho em alguns casos dezenas de cabras ou ovelhas tinham que morrer para poder doarem para elas poderem doar as suas respectivas peles ao curtidor enfim ao cara que a manuência seja o que for que com elas criaria ou faria um único rolo de pergaminho talvez um único rolo de pergaminho demandava a morte de várias dezenas de cabras ou de ovelhas então olha o preço o custo de um rolo de pergaminho por isso que só os autores nobres da nobreza pessoas endinheiradas da época que podiam custear isso aí não é toa que o Gregório Magno só vai ter o seu texto a moralha passado para pergaminho depois que ele já era papa a eliminação do texto era feita através de lavagem então você pegava o couro do animal lavava retirava a marca de tinta ou até mesmo você podia raspar esse couro esse palimpo e cesto esse pegaminho na pedra aí você machucava o couro não era o ideal mas é uma forma de apagar também aí depois escrevia por cima bom este códice provavelmente este códice palimpo e céstico francês por estar na França provavelmente foi copiado em Luxeu não sei como é que fala isso Luxeu foi copiado nessa cidade pois está escrito em letras minúsculas minúsculas típicas com a caligrafia típica dessa região aí já é a cópia da cópia e aí lá também tem um escritório onde foi descoberta também uma outra obra do Gregório o Grande o comentário sobre Ezequiel muito bem só uma correção eu havia falado que o o Gregório o Grande havia vivido no século XII mas na verdade não foi isso não lá atrás no começo do vídeo eu falei ele viveu no século VI eu estou o tempo todo aqui citando datas do século VI mas eu esqueci eu percebi que lá no começo do vídeo eu falei que ele viveu no século XII é claro que não bom e aí na Grã-Bretanha também tem uma cópia na Biblioteca Britânica nada de importante acrescentar mas é uma escrita merovinja uma escrita diferente dessa cópia na Espanha também existem alguns exemplares que você tem ali na verdade vários exemplares de diversas épocas diferentes então você tem cópia no século X no século XV XIII XIV XIV XIX e uma das cópias mais antigas é do do ano de 1914 que foi escrita na escrita visigótica também há uma moralha em Nho de Valerânica onde também ela é objeto de diversos estudos também essas cópias tanto as francesas as espanholas as ibéricas que estão na Espanha como a francesa como a a da Grã-Bretanha elas são cópias e tem outras também de outros autores são textos são cópias enfim são textos em sua maioria de papiros e pergaminhos que são muito estudados pela parte artística da iluminura não é só em teologia não que se estuda esses textos mas também pela parte artística do 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 amanuense do escriba que basicamente ele ele desenha as letras ali e as bordas e tal é bem bacana eu vou até abrir uma aqui para vocês verem para a gente finalizar o nosso áudio o nosso vídeo nossa aula por exemplo aqui você tem na biblioteca britânica essa que eu citei agora há pouco você tem olha olha aqui a como é que ela é tá vendo é um pouco mais simples mas já tem umas letras coloridas e tal tá vendo veja como é que é um palimpsesto você consegue perceber tentar dar um zoom aqui acho que não vou conseguir dar um zoom eu não vou conseguir dar um zoom mas olha olha como é que você vê que existia um texto por baixo do texto atual tem essa outra aqui também do comentário essa aqui é ibérico tá essa cópia aqui é ibérica olha aí que interessante você vê no centro o Cristo Cristo em majestade essa é de Toledo tá na na catedral de Toledo e tem essa aqui que eu vou parar pra me deter um pouco mais esta aqui gente é a que eu considero mais bonita tá olha aí que maravilha olha olha aqui ó aqui você tem essa aqui é o seguinte o lembra que eu falei que o Gregório Grande ele vai apresentar a sua muralha ele vai apresentar ao ao Leandro de Sevilha né e o Leandro de Sevilha que vai projetar essa obra no início e aí você tem o Leandro né de Sevilha é se não me engano é é esse que tá com a com a eu não sei se é o que tá parece que é o que tá com a espada tô tentando ler ali tá em latim é o o bispo Leandro de Sevilha você vê ali ó vou tentar dar um zoom ó Leandro Episcopum Hispanicen alguma coisa assim é doutor da igreja Gregório Papa então aqui o Leandro é o bispo Leandro tal 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 quer dizer aí você tem aqui o o que parece ser o Leandro de Sevilha ou o próprio Gregório né segurando sua espada não tem roupas de de Papa né mas também por outro lado não tem roupas de bispo Jó também não é o próprio Jó não usaria essa roupa tem um escudo e tal enfim mas seja como for não interessa muito quem é esse 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 ser que está aí em pé com uma com uma um espadinho uma espada na mão o que importa é que olha só o que que eles formam eles formam a letra R né então assim olha como é que a letra ela era adornada assim uma coisa muito bonita muito bonita é a letra R a letra inicial da da frase aqui né e aí eu traduzi esse texto aqui eu não o Google o Google tradutou e eu vou ler pra você deixa eu só voltar nele aqui pra ver se tem mais alguma imagem olha essa aqui também ó já já eu vou voltar nela tá espera um pouquinho que eu volto nela pra vocês vão entender esse desenho aí vamos lá o Cito Moralha em Nhobe é o nome desse dessa cópia né francesa é uma cópia iluminada do Moralha em Nhobe de Gregório o Grande feita no mosteiro reformador de Cito na Borgonha terra de Burgundios por volta de 1111 é uma cópia tardia portanto é um dos manuscritos iluminados mais conhecidos mas menos compreendidos da Idade Média o manuscrito está guardado na Biblioteca Municipal de Dijon Biblioteca Municipal de Dijon a análise detalhada dessas iluminuras revela uma transformação gradual das imagens convencionais e textualmente não relacionadas que eram comuns na época e que são encontradas no início do manuscrito o famoso frontispício é uma exceção tendo sido adicionado mais tarde para outras amplamente únicas e textualmente baseadas mais adiante isso indica uma mudança de atitude em relação a inicial iluminada por parte do artista somente após o início da produção algo que não fazia parte da concepção original mais especificamente após iluminar inicialmente esta obra patrística de uma maneira convencional e nada excepcional nas iluminuras do início do livro o artista gradualmente começou a internalizar os princípios exegéticos estabelecidos por Gregório na carta a Leandro que é parte do prefácio do livro em particular a demanda de Gregório de que alguém se torne o que lê ou seja Gregório o grande dizia para você se tornar o que você lê e isso implica em você ler aquilo que lhe faz bem para se tornar algo bom e isso implica em você em caso ler a bíblia ler a bíblia sagrada para se tornar um cristão implica em várias coisas e isso também implica no caso do labor artístico do iluminador como é que fala do iluminador aqui iluminista nem iluminista esqueci a palavra do iluminador aqui do artista que está copiando do copista isso implica que em seu labor de fazer essa cópia ele também leve esse ensinamento de Gregório o grande de que você deve se tornar o que você lê leve isso para dentro do seu ofício e acaba fazendo aquilo que você viu lá você acaba fazendo o que? olha aqui olha a letra R a letra R ela tem uma ela é formada por seres né que representam ali uma ação você tem ali um homem com a espada sobre os ombros de um outro homem com uma lança e ambos ferindo ameaçando ou ferindo um dragão o que parece ser um dragão né quer dizer é uma cena de guerra de uma cena de luta de vitorioso de derrotado né de poder enfim mas você acaba formando uma letra com a partir do desenho né desses seres dessas pessoas então é se tornar o que você lê então no caso aqui você está lendo a letra R e a letra R que você está lendo ela também é feita pelo ser humano né pela pela fisiologia humana em conluio com a fisiologia do dragão e tal e a disposição desses seres em luta faz o R é mais ou menos isso bom da mesma forma que Gregório achou aceitável analisar uma linha ou mesmo uma palavra do texto fora do contexto de acordo com as sensibilidades modernas o artista estava bastante disposto a fazer o mesmo frequentemente com referências polêmicas monásticas contemporâneas da reforma O resultado final foi a espiritualização exegética da experiência cisterciência de primeira geração a expressão visual do método exegético de Gregório um exemplo disso pode ser encontrado na inicial iluminada I do livro 21 então vamos a essa inicial iluminada I do livro 21 aí vamos a ela é aquela imagem que eu falei pra vocês isso aqui verde uma árvore ok mas é também a letra I e se você parar pra ver lá no alto da imagem você tem o final do capítulo 20 e o início em típite em cípite do capítulo 21 que começa com uma palavra intelectus onde o I é essa árvore aí grandona pega toda a altura o comprimento da página é essa árvore que é o I a letra I e aí eu vou ler aqui pra vocês a explicação dessa iluminura dessa página desse I a inicial I retrata um monge esfarrapado com sua faca no cinto e suas perneiras escorregando cortando a base de uma árvore que é excepcionalmente grande para um manuscrito medieval e que forma o corpo da inicial enquanto isso acima um leigo também está ocupado cortando mas desta vez galho por galho ou seja tendo mais trabalho e menos inteligência aí vamos voltar lá olha aqui está aqui o monge embaixo o monge não é um leigo o monge é uma espécie de sacerdote católico ele não é considerado um leigo e ele está ali cortando pela raiz ou quase isso a árvore que árvore é essa não sabemos ainda mas ele está cortando pela raiz e lá em cima um leigo pela roupa você vê que ele não é um sacerdote ou seja um leigo ele também está tentando cortar a mesma árvore só que ele corta galho por galho e você consegue até ver alguns galhos cortados tem até um que está sendo cortado ele já está quase caindo e aí você já vê a o seguinte a seguinte informação aqui primeiro o sacerdote é ele que pode quem pode cortar os males pela raiz entendendo que essa árvore é uma coisa ruim porque senão não seria cortada então já dá para inferir isso aqui mas vamos chegar mais a frente já já a gente vai evoluir esse raciocínio enquanto que o leigo não o leigo não consegue cortar os males pela raiz ele fica cortando os galhos então um a zero para o sacerdote um a zero para o monge segundo que o próprio sacerdote ele pode cortar o galho ou a árvore inteira na qual está o leigo ele tem esse poder causando prejuízo porque ele vai cair lá de cima o leigo não consegue fazer isso com o sacerdote segundo que o sacerdote é mais inteligente que o leigo aqui na interpretação desta letra iluminada por que então até porque essa letra aí aqui uma árvore ela inicia a palavra intelectus que conversa intelectus da inteligência mesma raiz de inteligência inteligir e tal então essa palavra intelectus conversa com a atividade que você vê nessa imagem onde duas pessoas estão tentando fazer a mesma coisa só que uma de uma maneira mais inteligente que a outra um sacerdote no caso muito bem vamos continuar então um dos principais temas do livro 21 é a importância de evitar a tentação de acordo com Gregório os sentidos do corpo são as janelas da alma e é olhando irrefletidamente através dessas janelas que uma pessoa pode cair no prazer do pecado especialmente a luxúria através do desejo mesmo que isso fosse contra a intenção original da pessoa e mesmo que a pessoa nunca realmente haja de acordo com esse desejo é por essa razão que tal perigo deva ser antecipado e a fonte de tal tentação nesta passagem principalmente as mulheres deve ser evitada também mesmo que isso envolva apenas o sentido da visão e nada mais como exemplo da seriedade do papel do sentido da visão no processo do pecado Gregório aponta que Eva não teria tocado na árvore proibida se não tivesse olhado para ela sem pensar primeiro e assim na inicial deste livro o monge esfarrapado corta a árvore da tentação de acordo com a injunção bíblica na raiz conforme você vê lá em Mateus 3 10 também Lucas 3 9 Jesus falando que você tem que cortar pela raiz e ser lançado ao fogo a árvore que não dá fruta etc ou seja ele se isola da visão de todas essas tentações fugindo do mundo e buscando abrigo na reclusão monástica o leigo em antítese conceitual ao monge corta a árvore galho por galho enquanto está precariamente empolerado em seu meio ou seja de maneira insegura no meio dos mesmos galhos que corta ignorando ignorando sua ruína iminente conforme implícita na queda inevitável da árvore é claro que ele vai cair você olha para a imagem você vê que ele vai cortar galho após galho vai ter uma hora que ele vai cair se não pelo galho que corta pelos galhos que corta pelo tronco que vai ser derrubado também pelo próprio monge e assim bom aí já falei o leigo em outras palavras para terminar em outras palavras o leigo piedoso se contenta com meias medidas ao continuar a viver no mundo e inevitavelmente pagará o preço por essa decisão excelente muito bem então era o que eu tinha para falar sobre o livro lições morais no livro de Jó ou simplesmente Moralha em Nhove de São Gregório Magno até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau